Amnésia Record É Solange Procurada E Fini de Rosa Vamos trancar O Vipo Pideu e da nós dançamos É Pida do Goncão A dança é boa vem rebolar É Pida do Goncão Vem dançar A dança é Cuidado Goncão Sonho da venta, sou caminhão Estou a virar romper sem travão Solene novamente no beat eu tenho talento Eu bato no peito Toda a carga 100% A dança é boa vem cá dançar A dança é firme de Batacalmã A dança é firme de Batacalmã O Vipo Pideu e da nós dançamos É Pida do Goncão A dança é boa vem rebolar É Pida do Goncão Vem dançar Vem dançar Vem rebolar O Vipo Pideu e da nós dançamos É Pida do Goncão A dança é boa vem rebolar É Pida do Goncão Vem dançar Vem rebolar Vem dançar Vem rebolar Vem dançar Vem rebolar Vão gostar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem rebolar Vem rebolar Vem dançar Vem dançar Vem rebolar Vem dançar Vem rebolar Vem dançar Vem rebolar Vem dançar Vem rebolar Essa batida não tem cura Meto todo o pepo em doçura, não sou a ri Mas em qualquer bito eu escangaio Fino de rosa, não embango, mas vai te falar Cuidado com cão O pipa pediu, então nós dançamos É cuidado com cão, a dança é boa, vem rebolar É cuidado com cão Vem dançar, vem rebolar Vem dançar, vem rebolar O pipa pediu, então nós dançamos É cuidado com cão, a dança é boa, vem rebolar É cuidado com cão Vem dançar, vem rebolar Vem dançar, vem rebolar Vem dançar, vem rebolar Vão gostar Tá, 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 pareia Mangra e solange é o fino de rosa É as procuradas ações Diz a samedi Todo homem tem o seu próprio destino O pipa pediu, então nós dançamos É cuidado com cão, a dança é boa, vem rebolar É cuidado com cão Vem dançar, vem rebolar Vem dançar, vem rebolar O pipa pediu, então nós dançamos É cuidado com cão A dança é boa, vem rebolar É cuidado com cão Vem dançar, vem rebolar Vem dançar, vem rebolar Vem dançar, vem rebolar Vão gostar É cuidado com cão Vem dançar, 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 Tudo bem, tudo bem